MÚSICA 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 Gente, nós estamos aqui hoje com a Priscila de Paula Ela que é compositora de uma canção que eu sei que você gosta muito aqui da MK É logicamente que ela faz canções pra todo mundo Inclusive agora, recentemente, vai lançar uma composição também com a Kemely Não, Kemely não É Kemely Kemely é E com o que mais você fala? Cristina Mel Não é isso? Então Mas a canção aqui é Não Pare Eu sei que você ama muito E o que eu quero realmente é que a Priscila não pare, né? Que ela continue cada vez produzindo mais Com mais inspiração do céu E ela hoje assina com a gente o nosso contrato de compositor exclusivo Pra que ela possa ser ainda mais abençoada, cuidada, querida E você também possa ser abençoada com as canções dela Você que é compositor Queira fazer alguma parceria com ela Você que é cantor Pode entrar em contato com a gente também Ou com ela diretamente, como você achar melhor Vai ser benção pra sua vida Porque, olha, essa canção não pare, não é brincadeira não É linda demais a conta E é assim que a gente vai, não é isso? Seguindo em frente E cada vez realizando mais sonhos Realizando mais coisas boas E assim, às vezes eu falo Nossa, tem uma porção de compositores que estão assinando com a gente Esse contrato de exclusividade, né? E aí eu falo assim Nossa, é muita gente realmente que precisa de cuidado E que precisa de uma empresa que tenha credibilidade, né? Porque a MK ano que vem faz 35 anos Então assim, é bastante tempo no mercado E é uma empresa genuinamente evangélica A gente às vezes fala assim Ah, ser evangélico não quer dizer nada Mas aqui dentro quer Aqui dentro quer dizer alguma coisa Faz diferença, entendeu? Então é isso aí, gente Agora eu queria ouvir de você Como é que vai ser esse movimento na sua vida? O que você espera? Se você tem muitas músicas novas? Vai apresentar alguma música? A Midian tá fazendo repertório É É Então eu tô muito feliz E grata, né? A vocês por essa oportunidade Grata a Deus Por... Porque eu acho O compor é um dom tão lindo, né? É uma conversa que a gente tem com Deus É algo que Deus compartilha com a gente Pra passar pra outras pessoas E cada mensagem Cada testemunho que a gente recebe A gente vê assim Caramba, Deus me confiou algo Que tem marcado vidas Que tem mudado histórias E isso é a maior recompensa E isso é a maior recompensa Assim, eu acredito que pra maioria dos compositores A maior recompensa são esses testemunhos que a gente recebe Então eu tô muito feliz Empolgada Com essa nova fase com vocês aqui E vai sair canções novas E que com certeza vão impactar a vida de muitas pessoas Amei É assim que tem que ser Porque a Priscila é não para E a MK é não para É assim que tem que ser Eu acho que a gente 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 tem que ser